olá pessoal bom dia eu sou o Vanderlei Pereira aí do canal Rio da Caixa Jatobá estou aqui na sombra aqui quero mostrar para vocês ó acabou de nascer essa vaca acabou de dar cria uma miserrinha que me fala é fêmea né olha a outra aqui aqui para esses dias e esse aqui acabou de nascer um pouquinho a hora eu vi ela veio para cá eu percebi que ela ia dar cria logo que ela está meio desenqueta né então tá aí ó maravilha hein é Uriuda tá tudo nas mãos de Deus já tá louquinha para mamar já chegou de pé que maravilha né olha a outra aí ó isso aí já tem um mês e tanto já eu vou estar ali tomando um cafézinho da manhã aquele ali é um machinho né você percebe aí que a vaca tá lambendo o mijaduzinho dele aí o imbiguinho dele né e essa daqui e essa é fêmea é o bravá ver como é que tá inchado tem uns bico bem grosso hein ainda bem que aqueles bico de trás ali é mais fino com certeza a bezerra vai ser mais fácil de pegar né e aí eu trouxe o celular para ver se eu consegui filmar ela nascendo mas cheguei aqui já tinha parido né mas é muito bom você vê que ela tá durinha aí querendo tentando levantar mas tá ainda tá molhada ainda tá lambendo graças a Deus né que deu tudo certo nasceu bem agora que não tem problema é isso aí meu povo um abração a todos aí que tá inscrito no canal tá bom um abração aí para o meu primo lauro lauro de brasília que tá curtindo os vídeos aí também um abraço a você lauro abração para sua família em brasília tá bom abraço para mim para o zeca zeca corria né é o zeca de zezé e gosta de assistir também a elione que é de brasília também gosta de assistir os vídeos aí a prima nossa ele que mora em brasília tá bom um abração aí pessoal daqui da vazinha pessoal do rio do pires e toda região aqui que assiste meu meus vídeos aí no canal rio da caixa jatobá tá bom eu sou o vanderlei pereira que não falei aqui atrás eu sou aqui do jatobá município de rio do pires na bahia oração para todos que curte os vídeos aí mostrando para vocês aqui a bezerra que nasceu aqui hoje mesmo é a alegria da gente na roça aqui a gente cria um gadinho aqui né e aí a bezerrinha a vaca dessa da cria a bezerrinha pelo jeito essa tá saudável né é isso aí um abração para todos aí até o próximo vídeo se Deus quiser fique com Deus tamo junto